o salve salve troca vai deixando aquele likezão inscreve no canal hoje vamos vim com outro boy se esse boy tá valendo a pena esse aqui eu garanto mas tá me dando coisa para mim fazer meu material é porque você tá querendo fazer material é porque você tem que fazer esse boy vamos lá explicar eu no começo eu queria tá fazendo esse boy aqui como eu não tinha material suficiente aqui né faltou esse aqui então eu vim para esse boy aqui esse boy aqui ele é fácil de sumorar ele esse material que você pega muito em raio geralmente você pega mais um beijo só que aí você combina vai indo e transforma no azul beleza então esse boy aqui nós tá fazendo hoje olha só o tanto de item que ele me deu vamos lá fazer que tropa chegamos no tal boss vou estar mostrando aqui certinho no tal boss ele é leve 99 tá aqui ó corre pra cá meu boy vou tá invocando ele aqui e na hora que tiver para morrer eu volto porque vocês pulam o vídeo né então é isso aí é isso aí tropa voltamos vamos finalizando ele aqui ele é fácil só nem arrancar HP nossa aqui ele é só meio demorado fazer sozinho leve 99 só ver que eu sou leve 95 eu só vou trazer boys que eu dou conta de fazer só né eu quero chamar a galera toda então finalizando aqui agora para ver que nós vamos estar ganhando ela é super bom eu pensei três vezes todos os boys eu tô fazendo três vezes olha o tanto de trem que eu vou ganhando olha só olha essa caixa de material que é excelente para quem está quer grafitar e tem que ter feito não deu quantas caixas cinco caixas grande e olha só esse aqui fica excelente para quem quer fazer isso é que a caixinha top 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 que é bom também né para quem quer pedras vou trocar tudo em pedras a minha primeira pedra é porque eu não peguei ainda no final que vamos enquanto que vai dar para nós ficar em geral né é o baú meu boneco já está tendo estado em plantinha que já corta plantinha não me dou um toque para sumonar outro boys nós pode que é bom que ele é fácil de pegar aquelas para sumonar ele o material dele é fácil para mim para mim foi fácil bem bastante eu tenho mais quatro caixinha outro toque para quem quer fazer material é a madura época é o top né vamos dar uma olhada pode mais uma caixinha é muito né ó que ajuda bastante me dá muito toque aqui que eu reparei aqui também ó vamos pegar só mais essa estou aqui ó de caixas mais quatro caixas mais quatro caixas mais quatro caixas mais um toque não vou sumonar outro agora calma vamos dar uma olhada aqui que me deu de caixinha 27 caixinhas me deu bastante esse negócio aqui ó tô com o dragão sextal me deu muito então esse boy aqui vale a pena porque ele é fácil de sumonar tropa todinho não tá trazendo um boy diferente o que vale a pena não esse aqui tá valendo a pena hein então deixa aquele likezão inscreva no canal tamo junto e a nós um ato ato